Moreira é daqui para aqui, simplesmente com uma explosão que Gambetta tornou-se um dos membros dos famosos moçambicanos e atualmente é o mais polêmico nas mídias, isso porque na transição do ano aconteceu isso Não só os foguetes, junto com eles explodiu Sendo um jovem de Climane teve a oportunidade de pegar mulatas na capital de Moçambique, Maputo Hoje conseguiu lançar a sua primeira música junto com o Eka e tem como título Gambetta No vídeo de hoje trago uma análise sobre esta grande obra de arte Não saia daí e venha comigo depois da vinheta Opa, tudo bem? Eu sou o Lego Dreader que é o único Youtuber com cabelo grande em Moçambique Se houver um outro que entre na disputa Para você que não deixou seu inscrito, subscreva-se e ative aquele sino das notificações Para receber todos os nossos próximos vídeos publicados neste canal E não esqueça de deixar o seu like e compartilhar o máximo que puder Como eu disse no início deste vídeo, a música em TOTULAS Gambetta De gênero amapiano Para quem não sabe, amapiano é um gênero sul-africano Que explodiu nas mãos do Master Kiji Com a música intutulada Jerusalema Pois nesta música, Gambetta provavelmente não cantou nada Mas apenas foi o protagonista principal desta música E caindo assim a responsabilidade ao Eka Isso porque os gestos comprovam as minhas expectativas E as suas expectativas, deixem aí nos comentários O vídeo começa com Gambetta num quarto transparente E ao lado de fora encontra-se uma moça e em seguida cruzam as mãos Isso quer dizer que através dessas barreiras, Gambetta não vai queimar a miúda Em seguida mostram as imagens lançando fumaça em todo lugar A fumaça representa o quanto Gambetta deixou o ambiente tão tóxico E que traria má disposição aos seus próximos O que se passa com Gambetta? Acendeu toda merda É a intro feita pelo Eka Que questiona o acontecimento Mas mesmo sendo algo tão perigoso Existem pessoas que apoiaram e apoiam essa tragédia Por isso, nestas imagens ilustram Gambetta sentado em forma vertical E os demais sentados horizontalmente Aplaudindo ao Gambetta O que mais espanta É quando a estrofe muda e o comportamento das pessoas Naquela mesa muda É como se estivesse a acender as velas de um bolo Mas se abrir a mente Vai sentir que a sua mente Te indica que naquela altura está tudo bem Mas de repente O bolo entra em chama E as pessoas já não estão naquela mesa Excepto Gambetta e o Eka que apaga com extintor Mas isso não houve naquela explosão inusitada Nesta passagem foi dita com o seu parceiro Que estava a filmar e diz Gambetta, morrer é daqui pra aqui Acende, meu puto Morrer é daqui pra aqui, meu puto Vamos preso Sendo Acende, meu puto Que se tornou o coro da música Mas é uma outra ilustração Isso era apenas um pesadelo do Gambetta Mas você assentou e se perguntou Por que o Gambetta acordou Como se tivesse um pesadelo Após ser dito Vamos preso Hoje por motivos de perseguições Feitas pela polícia de Moçambique Tem se tornado um grande pavor ao Gambetta Nem pra mim não faz sentido Isso porque aquilo foi algo inusitado Naquele exato momento Ninguém sabia no que daria É suposto dizer que ninguém prevê o acidente Apenas 1 minuto e 35 segundos A mensagem já foi explicada Mas há um detalhe Fica até o final Porque há uma chave de ouro Que vai fechar o vídeo Vocês se lembram quando eu disse Estava num quarto transparente Então foi interpretado como um lugar Que desse acesso ao estudo de comportamento Do Gambetta Nós podemos ver um psicólogo Observando ele Após ter acordado dos pesadelos No final do vídeo O psicólogo Que lhe observava naquele quarto O mostra os grandes perigos De acender os foguetes Ou criar a poluição sonora E que se meter nessas situações É crime Avaliando mais pelo trabalho É de parabenizar o Siri Boy Que implementou grandes imagens E ao DJ Tariko Pela produção do instrumental E não deixando de fora O próprio Weka Mano das vozes ouvidas Nesta música Mas enfim Em todas as representações de fogo Já faz um grande sentido explosivo Consoante aquilo que o Gambetta Fez nos momentos mais constrangidores De transição do ano Se você gostou do vídeo Deixe o seu like Para o vídeo engajar de forma certa Deixe o teu inscrito Caso não és um inscrito E não esqueça de partilhar este vídeo Eu termino por aqui E eu sou o Legodred Que é o único youtuber Com cabelo grande em Moçambique E se houver um outro Que entre na disputa See you next day Sabes como é que é né Yes sir Beijo Opa pessoal Veja o artista do mês Entrando em contato Através dos contatos Que estão aqui E na descrição Deste vídeo E se você tem um produto Ou marca Anuncie neste canal Porque as publicidades Os anúncios Começaram neste canal É a hora O youtube não me paga A única maneira de me pagar É você deixando o seu produto Para ser anunciado aqui E tu me mandas um dízimo Lá No empresa Ou Numa conta Visa Tchau